O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos esperar uma boa partida de futebol, disputada na bola e sem confusão. O que é isso? 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 1 a 0 a isso? O que é isso? O que é isso? Caioba. Tô gostando da atuação até aqui, Vilani. Um gol de vantagem não é um placar confortável, mas joga a pressão pro outro lado. Depois do intervalo, dá até pra jogar no contra-ataque, no erro do adversário. Marcação forte no meio, pra recuperar direitinho. Paris. Olha só, bateu! Vem nesse canteio. Todo mundo na boca do gol, é a chance pra ampliar o placar. Bola direto, viaja pra área. Arrepia o escanteio, não quis saber de brincadeira. Olha o corte. Olha o corte. Vamos nessa! Bola rolando no segundo tempo aqui no Old Trafford. Berris. Vai bem! Desarma na defesa. Perfio. 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 Segue conduzindo no ataque. Pro gol, bateu. Não entra. Boa defesa. Vem no ar. Tenta. Tenta. Vem no infinito tempo. Tenta. A marcação. O jogo está parado. Subiu a placa. O passe do Manchester United não chega. E agora, minha filha, quero ver. Gol! Gol! Do empate! Para mudar a cara do jogo, ela faz a festa. A repetição do gol, mano a mano, oportunista Caio. Teve tranquilidade, mostrou frieza nesse gol. Não era lance para perder mesmo. Um a um no placar, jogo aberto. Galton. Maria Torres Dottier. Vamos trocando passes. O entrosamento está bom. É para fazer! Gol! Para retomar a rédea do jogo, elas comemoram. Ficou cara a cara. Chamou a responsabilidade e não se intimidou. O gol de novo para você. Gol de oportunismo de quem tem intimidade com as redes. Gol! Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Turner. Maria Torres Dottier. Zelen. Berris com a bola. Chega bem para roubar. Sobra campo, vem o contra-ataque. Sobra espaço para o contra-ataque. Pega com segurança. Sem rebote, a bola é dela. Zelen. Zelen. Puxa o ataque. Tem apoio. Berris. Que grande defesa. Boa defesa da goleira. O'Brien. Willen. As atletas do Leicester. Vem para o ataque. Pode levar perigo. É, escanteio. Elas podem empatar agora. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Cobra curtinho. Prefere não cruzar. Tem espaço. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Tem espaço. Vem contra-ataque. Bagunça na defesa. Mergulha. Para tirar a bola no exato momento, Caio. Foi um bote ágil e de muita precisão. Intercepta. Corta o passe na área. Prestando o ataque. Está marcada. Recupera a bola. Ainda. É para fazer. Aqui não. Agora não. O doblete estava pronto. Vem na defesa, Caio. Se recuperou daquele gol que sofreu. Pode ganhar mais confiança agora. Sobe a placa. Estou vendo que ela está pronta para entrar. Atenção. Escanteio na área. Afasta a defesa da batida do escanteio. Bateu a marcação. Divide na própria área. Atenção. A posse volta para o Leicester. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a posse da bola. Atenção. Olha ela. Chega para bloquear. Vamos para a parte final da partida. Segue a vitória por um gol apenas de diferença. Arrisca. Boa bola enfiada. Chega bem na área e corta. Bola enfiada para ela correr. Defende e não deixa passar. Mas o simples faz o certo. Bola pela linha lateral vai arremesso. Zelen. Parte final. Terço final do campo. Vem mais um ataque. Quero ver. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Que chance. Que chance. Gol. Revendo. Fica claro a boa movimentação no lance do gol. Apareceu no lugar certo. De cara para o gol. Para marcar. O placar mostra. Três a um. Para na defesa. Festa. Para o apito final. Para vencer em casa. Acabou. O time controlou o meio de campo. E estava finalizando bem. A vitória foi apertada. Mas merecida. O lugar. O lugar. O lugar. O lugar. O lugar. Obrigado.